Paraíba aí O final do siluque do recanto, gravando direto do recanto sertanejo número um, Badarronha Badarronha, 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 Badarronha de Paraíba e Adão, Adão em Paraíba O canal do siluque do recanto E aí E aí Eu tenho sim . 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 Opa, paraíba perigoso, hein? Calma paraíba. Aí não vai, pai. Agora é baiano de Vó Paraíso, o Zé-Supará. É o Zé-Suprinho. Grande Abadarrônia. É canto sertanejo número um. É canto sertanejo. Vichinal 340, um setor de chacras. É aniversário número um. O Zé-Suprinho, o Zé-Suprinho, o Zé-Suprinho, o Zé-Suprinho. Ainda não vai, pai. O Zé-Suprinho. É aniversário número um. Não vai, pai. É aniversário número um. O Zé-Suprinho, o Zé-Suprinho, a Rússia. Agora é Pará e Goiânia Jogo de Bolinho Goiânia e Pará e Pará e Paraíso Jogo de Bolinho Goiânia e Pará e Pará e Paraíso Goiânia e Pará e Pará e Pará Goiânia e Pará e Pará e Pará e Paraíso Goiânia e Pará e Pará e Pará e Pará Goiânia e Pará e Pará e Pará e Pará e Pará e Pará Goiânia e Pará 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 Paraíba e Pará! É o PP, paraíba e Pará! Pará e Pará! Pará e Paraíba e Pará! O jogo de bolinho! E aí meu peixinho! Espera aí, vamos paraíba agora! Espera aí! Vai! Fica lá na frente! Vai gravando! Fala! Pô, nós estamos aqui positivos aqui para jogar um jogo no torneio muito especial aqui! Dentro do 10! Mas nós estamos positivos junto com os amigos! E nós estamos positivos! Vamos ganhar esse jogo aqui, por favor! E nós está presente a vocês e levando o torneio à frente! Obrigado amigo! Seu nome é? Obrigado! Adão Peixinho! 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 Aqui é o Vipa, estou trazendo o canal que está aqui no restaurante! Vai de boa! Está tão bom! Querendo sufrer! Está bom! Obrigado! O que é o Pará e o Paraíba? Pará e o Paraíba! O Pará e o Pará! O Pará e o Pará! O Paríba também é! O Pará e o Pará também é! Entende? É o canal Siluquê do Recanto. É o canal Siluquê do Recanto. Siluquê do Recanto. É o Brasil. Já vamos. Continua Pará e Paraíba. É o canal Siluquê do Recanto. Um beijo bom gostoso de chuva. Muito bom. O canal Siluquê do Recanto. Arronha. Chaca. Piscinado do Recanto Quarentil. No atentamento 10 de junho. Piscinado do Recanto Quarentil. Ah! Batou no surto. Ó paraíba batou no surto. Essa batou no surto. Esse é o Paraíba. É. É. Teste arraso, tê-la emin вещи, tê-la emin you, tu pêchei sica daé, zwró. Teste arraso. Teste arraso.